O Centro Cultural Moçambique-Alemanha, que é o ICMA, era de facto inicialmente um centro de encontro, de reencontro, de reflexão. E todos os moçambicanos, quando lá estivessem, se sentiam como estivessem em contato permanente com a Alemanha, com a família, com os amigos que deixaram. Era também um lugar onde, quando se encontrasse os moçambicanos, trocavam impressões sobre o contato de um e do outro com a Alemanha, e os filhos que lá deixaram, e era de facto um espaço cultural. Devo dizer também que no início havia muitos programas naquele centro, incluindo gastronomia, jogos de futebol, havia inclusive espaços para o uso de computador e acesso à internet grátis para os membros. Isso tudo foi criado no início, quando começamos a instituição. Mas tempo depois, com a chegada da Birk de Moçambique, tempo depois, estes aspectos todos, essas atividades foram abolidas. Já não havia computador para os que não tivessem computador no seu descritor ou em casa para mandar-se aos e-mails, porque ao colocar aqueles computadores para o uso de quem aparecesse, mas que estivesse na Alemanha que fosse membro, era exatamente para facilitar o contato entre Moçambique e Alemanha. E isto foi abolido. Tínhamos lá debate de geofix, por exemplo, que foram também abolidos. E chegou uma altura em que o centro ficou confinado apenas algumas pessoas. E isto de facto frustrou a muitos moçambicanos.